Nosso romance era lindo, era maravilhoso Você jogou tudo fora, acabou com meus sonhos Não posso ter, não posso sentir Não posso amar, não posso sorrir Me fez sofrer, agora tudo mudou Afilando o tempo todo e eu mudei pra valer Agora não te quero mais, só me fez sofrer Nunca me amou de verdade, não pode me esquecer Agora sim, vou procurar alguém que me ame Alguém que saiba me amar, me fez sofrer Me faz chorar, por favor não duvide Não vou mais te amar Me fez sofrer, agora tudo mudou Afilando o tempo todo e eu mudei pra valer Agora não te quero mais, só me fez sofrer Nunca me amou de verdade Pode me esquecer Nunca me amou de verdade Nunca me amou de verdade Nunca me amou de verdade Nunca me amou de verdade